Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a compra que eu fiz na LB Eletrônicos e Acessórios Acabou de chegar aí, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? LB Eletrônicos e Acessórios, lá na rua Hahnemann, Hahnemann 415 no Canindé Então aí, primeiramente bem embaladinho, tá vendo? Nota fiscal, a caixa aí, ó, bem embalada, veio por Sedex, que é o Sedex, certo? Vou abrir agora, conferir aqui, ó, tudo certinho Aí, tudo bem certinho, tudo bem embaladinho, tá vendo? Fiz a compra aqui Algumas chapinhas Vou tirar aqui, vou colocar de lado aqui Algumas chapinhas aí que eu comprei Três, seis, sete, oito, nove Aqui, ó, o massageador para os pés Um smartwatch Alguns adaptador aqui, ó, adaptador Bluetooth Mandar aqui, né, o romaneio Aqui direitinho, ó Tudo certinho A única coisa que eu senti falta aqui foi O brinde Porque no ato da compra eles falaram que iriam mandar aí um Um microfone de lapela De brinde Acabou não vindo Mas O restante que eu comprei Veio tudo certinho Beleza? Valeu